Já imaginou transformar mil reais em cem mil reais? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode comprar um projeto de uma criptomoeda antes do seu lançamento aqui na Binance. Então se você quer saber como você pode comprar essa criptomoeda antes de todo mundo, como ganhar, como farmar essa criptomoeda, já deixa o like e se inscreve aqui no canal porque a gente traz os melhores conteúdos do mundo das criptomoedas em primeira mão pra vocês. Bom, galerinha, antes de mais nada, é lógico, esmaga o like, senta o dedo aí no botão de se inscrever que a gente traz sempre as melhores novidades pra vocês, beleza? E agora que você já é inscrito, que você tá ligado no meu canal de criptomoedas do Brasil, vamos lá que eu vou te mostrar na prática como garantir acesso a esse pré-lançamento, a esse launch pool aqui na Binance. Bom, galera, pra quem não sabe, basicamente tá acontecendo agora o pré-lançamento da HES, que é um protocolo de restaking, e ainda tem um período de praticamente 5 dias e 21 horas, né? Ou seja, os 6 dias ali pra farmar esse projeto. Pra quem não sabe, na Binance ocorre recorrentemente, né, esses lançamentos, e só de você ter o token da BNB, você já consegue ganhar muita grana, tá? Então só com os projetos que estão sendo lançados aí, quem tem BNB tá botando dinheiro no bolso. Então vamos lá que eu vou mostrar o passo a passo. O primeiro, obviamente, é ter conta na Binance. Então cria a conta pelo meu link aqui na descrição. É só você clicar, fazer o cadastro da sua conta, e partir pra cima. Bom, agora aqui com a sua conta criada, o primeiro passo que você precisa fazer é depositar. Então basta clicar aqui, ou se você quer saber um tutorial mais completo sobre Binance, vem aqui nas minhas playlists, e você vai entrar então, né, dentro do guia completo da Binance. Apesar de estar 2023, vai adequar pro seu perfil, porque não mudou nada de 2023 pra 2024 em termos de configuração, beleza? Então aqui tem desde criar conta, como comprar, depositar, sacar, etc. Beleza? Bom, então, quando você já tem o seu BNB, o que você precisa fazer? Você vai vir aqui nesse botãozinho de mais, Launchpad Launchpool, e você vai cair exatamente nessa tela. Então aqui, além do lançamento da RESS, que é o lançamento de hoje, você consegue ver vários outros aqui, né, Launchpools, que já foram feitos. Então você consegue ter acesso, digamos assim, a uma retrospectiva de tudo que já aconteceu, como a Omni, a Saga, a Ena, enfim, e por aí vai, né? Foram uma sequência de lançamentos, então tá sempre, né, ocorrendo, e quem tá ligado, passarinho que chega cedo, bebe a golinho. Bom, galerinha, então vamos lá. Como você faz pra participar hoje desse pré-lançamento? Bom, basta você clicar aqui em BNB Pool, tá, dentro daqui da RESS, e apertar aqui em Staking, e agora, galerinha, basicamente, é você colocar os BNBs que você comprou, então, passo número 1, compre BNB. Depois que você comprou, você vem aqui, né, e aperta no botão de Stake. Então, você coloca quantia que você quer, obviamente, coloque todos, não vai agregar risco nenhum para os seus BNBs, eles vão ficar rendendo, enquanto eles rendem, eles vão te gerar mais tokens RESS. Então, basicamente, como é que funciona? Você tem que deixar ele aqui em Stake pra ser recompensado, né, e pra aí você conseguir ir farmando e ganhando as suas recompensas em RESS. Lucas, quero saber mais sobre o RESS, né, que eu faço pra vender depois. Beleza, galera, basicamente, vai ter esse prazo, né, então, desses 3 dias, e depois você vai poder apertar aqui em Trade Now, e já negociar o ativo. Bom, aqui tá dizendo que a página não tá disponível, porque, obviamente, não foi liberado, né, Então, a ideia é você comprar, receber esses tokens antes, e eles vão ser listados, eles valorizam por 5, 10, 15, 20 vezes, 100 vezes, e você tem eles antes. Você consegue, então, né, poxa, ganhou 100 moedas a 8 centavos, lá no lançamento tá 8 dólares, então, poxa, você ganhou 800 dólares de graça, só pra eu ter feito Stake, tá? Bom, aqui você consegue ver as redes sociais, então, o que que é o projeto, né, Você consegue ver a white paper, você consegue ver, então, o tutorial aqui do LaunchPool. Então, pra você entender, ó, quando você clica aqui, tem até um videozinho da própria Binance, né, que te mostra o que você deve fazer pra fazer o LaunchPool. Então, explica, né, o que que é o LaunchPool, como é que você faz, então, a questão de gerar liquidez. Bom, né, bem completo, te mostra aí exatamente, né, como é que você pode fazer, e todas as peculiaridades aí do trâmite. De uma maneira resumida, é bem isso que eu comentei. Falta, então, 5 dias e 21 horas pra ser lançada. E aqui tá, basicamente, o site do projeto, onde você pode, então, entender um pouquinho mais quem são os desenvolvedores e saber um pouquinho mais do projeto a fundo, né. Eu acho sempre legal você saber onde tá investindo antes de colocar qualquer dinheiro. Mas, como eu comentei, a nossa estratégia vai ser utilizar desse pré-lançamento pra botar o dinheiro no bolso. E outra coisa legal é que, cara, MidScale, Capital, uma gestora gigante dessa Capital, Alkax Ventures e por aí vai, principalmente a Bairns Labs, né, galerinha? Bom, hoje dispensa apresentações, tá? Então, esse foi o tutorial, bem simples, direto ao ponto. Se ficou alguma dúvida, deixa aí que a gente vai ajudar. Tamo junto e é só o começo. Valeu! Tchau! Obrigado.